Olá, boa noite. Com a Notícia Entrevista hoje, o senador Randolfe Rodrigues. Ele é líder do governo Lula no Congresso Nacional. Randolfe, boa noite. Kennedy, uma satisfação sempre estar aqui com você. Satisfação é minha. Eu estava lembrando, antes de começar a gravar, que você veio aqui exatamente um ano, finalzinho de março, né? Acho que foi isso, abril, março, final de março, início de abril do ano passado. Eu estava estreando na liderança do governo do Congresso. Aconteceu muita coisa de lá para cá, vamos dar uma olhada. Muita coisa, o Brasil melhorou, a vida das pessoas tem melhorado e eu acho que nós estamos avançando. Eu acho que em um ano, eu tenho certeza, Kennedy, que nós temos hoje um Brasil muito melhor do que aquele que recebemos em janeiro de 2023. É porque a economia é mais arrumada, recuperou os programas sociais. O que que você... Dá um resumo, então, já. Vamos lá, só essa semana. Nós tivemos o melhor CAGED, pelo menos nos últimos 10 anos, que é o índice de geração de... É o número de empregos gerados, 312 mil, salvo o melhor juízo. Nós estamos no menor nível da taxa de desemprego desde 2015. 7,65 mil e com esse CAGED que eu falei, nós vamos caminhar para 6,35 mil e até o final do governo, hoje eu estou convicto que nós vamos entregar o governo em 2026 para uma reeleição do presidente Lula, com o Brasil caminhando para o plano emprego. Nós estamos com a inflação dentro do centro da meta. Nós estamos com a queda sustentável da taxa de juros. A economia, no começo de 2023, dizia que o crescimento ia ser de meio, não ia ser de um. Nós crescemos a três e estamos apontando para 2024, para um crescimento de novo, de 2,5 e eu estou com o presidente Lula. Nós vamos, mais uma vez, surpreender o mercado com a perspectiva de crescimento de 3%. O presidente Emmanuel Macron passou três dias aqui no Brasil, três dias. Qual foi a última vez que um dos chefes de Estado e governo dos países mais ricos do mundo passaram três dias aqui no Brasil? Eu não vou nem colocar como referência o triste período passado, de 2019 até 2022. Só na história recente do país. Mostra, concretamente, que o Brasil voltou ao cenário internacional como protagonista. Ao mesmo tempo, o presidente brasileiro dirige o Mercosul, dirige o grupo dos 20 países mais ricos do mundo e o grupo das cinco grandes economias Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí, em um ano, o Lula recebeu mais chefes de Estado e delegações estrangeiras do que o Bolsonaro em quatro. O número diz isso. 48 nós recebemos em um ano. 48. Contando as cúpulas internacionais que tiveram agora. No governo anterior, foram 31 e 32. Mais do que receber 48 chefes de Estado. O mundo se voltou para o Brasil. Quem esteve recentemente com o presidente Lula, junto com o ministro Haddad, foi a CEO, a executiva do Citibank para o ConiSul. Quais foram as palavras dela para o presidente Lula e para o ministro Haddad? O Brasil é o delta da vez. Quem não apostar no Brasil no mundo, perderá oportunidades. Então, o Brasil retoma o papel de protagonista no cenário mundial. Nós estamos com programas sociais aí reestabelecidos. O Bolsa Família é o maior Bolsa Família pago na história. Nós estamos com 50,7 milhões de famílias brasileiras inclusas no Bolsa Família. Lançamos a escola em tempo integral e vamos iniciar a construção de escola em tempo integral por todo o país. Voltamos com os institutos federais de educação. Eu posso falar isso porque, por exemplo, no meu Amapá, nós temos cinco institutos federais de educação, Kennedy, lá no meu Amapá. Há 10 anos não se construía um. Vai voltar a construir um agora. E os dados da economia são estes que estão aí. Olhando para esse cenário, que visivelmente é um cenário que não tem nem comparação com o que aconteceu durante os quatro anos do Bolsonaro em termos de economia, políticas públicas, respeito a direitos humanos. Qualquer área que você pegar na educação. Eu falei com a Priscila Cruz aqui outro dia o desastre que foi o governo Bolsonaro para a educação. Eu acho que quase uma geração ficou comprometida na educação. Tem muito problema. Agora, o que explica essa queda na avaliação do governo? A gente sabe que o primeiro ano tem a questão da lua de mel, agora os problemas estão na mesa do Lula, o Bolsonaro já está mais para o passado. Na tua avaliação, o que explica esse embate com a extrema-direita e de onde que vem uma queda de avaliação com resultados tão positivos como você está descrevendo? Kennedy, nós vivemos uma circunstância histórica que coube a nossa existência, minha e sua, comprometidos com a democracia que somos, confrontá-la. Coube a uma geração de democratas confrontá-la, que é uma conjuntura histórica de reascensão do fascismo no mundo, mas um fascismo mais complexo, mais articulado e mais organizado do que aquele nazifascismo do início do século XX, porque é um fascismo que capturou uma parte da religiosidade, inclusive com teorias sobre isso, com a chamada teologia do domínio, para cooptar mentes e corações e transformar púlpitos em palanques, deformando e deturpando o sentido real de religião. Então, houve associação disso daí e houve associação de fundamentalismos que buscam animar no coração das pessoas o que existe pior, o negacionismo. E esse movimento internacional, esse movimento fascista internacional, capturou algo a mais, lamentavelmente, que foi a tecnologia da mentira e repercutiu isso em escala industrial, nas redes sociais, no antigo Twitter, no X, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Essa é uma batalha, assim, no campeonato, essa é uma partida que a gente perde. Uma mentira vale mais, nunca a mentira valeu mais, circulou mais do que a verdade, do que nos tempos atuais. Vou dar um exemplo concreto. Nós encaminhamos um projeto de lei agora para o Congresso Nacional, um projeto de lei relativo aos motoristas de aplicativo do Uber, consensuado com as associações dos motoristas e consensuado também com a própria Uber. Esse projeto de lei possibilitará aos trabalhadores do Uber ter direito à aposentadoria e mantendo todos os prerrogativos que ele tem hoje, continua como um trabalhador autônomo, tem direito à aposentadoria, tem direito à férias remuneradas, só inclui direitos, mas começou a ter uma reação, pelo quê? Pela mentira que está sendo propalada em relação a isso. Nós temos que dialogar com isso. E tem uma outra circunstância, este movimento que eu aqui descrevi, despertou alguns, mais das vicissitudes brasileiras do que das virtudes brasileiras. Uma vicissitude que está entranhada na triste formação patriarcal e racista da sociedade brasileira, patriarcal, racista e machista da sociedade brasileira. Despertou isso. O ódio mobiliza, lamentávelmente, Kennedy. A tarefa civilizatória da nossa geração, jornalistas, políticos, enfim, democratas, é derrotar esse novo nazi-fascismo, essa extrema-direita, Randolfo? É a tarefa, não é da nossa geração, é a tarefa da nossa existência. Porque o desafio para isso não se limita aqui, não se conclui aqui. Esse embate, eu não gosto muito do termo, Kennedy, polarização, até o Felipe Nunes... É, porque você faz como se fossem equivalentes, não são, não é? Eu não gosto, eu não gosto do termo polarização, porque é como se nós tivéssemos uma disputa dentro de campo democrático. E não é verdade. E existiu uma disputa dentro de campo democrático quando tinha a disputa do poder político entre o PT e o PSDB, era no campo democrático. Mas não há polarização quando um lado defende a democracia, o outro lado ataca as setas do poder e que é a PA, do poder político, o poder político eleito. Então, isso daí não é polarização sobre esses termos. E segundo, eu acho que houve, eu concordo até com, tem uma obra do Felipe Nunes, recente, que eu aqui recomendo... Instituto Quest, tem um livro dele. Tem uma obra dele, Biografia do Abismo, Salve o Melhor Juízo, em que ele faz uma análise disso e fala de uma cristalização desse cenário. Mas ele usa polarização. É, ele usa, mas ele usa um outro termo para isso. Ele diz que esse cenário se cristalizou. Nesse aspecto, eu tenho uma concordância, porque é o seguinte, este confronto não se esvai, não se esvaisará, esvai, opa, não vai se esvair somente nesse período. Esse confronto é um confronto que vai percorrer esta quadra e eu acho que vai ter uma permanência na história brasileira dos próximos anos. Então, por isso, nós sabemos o que isto representa, o que isso significa. Por isso, a defesa da democracia, no meu sentido, tem que ser uma defesa sustentada pelos próximos anos. Mas liga isso em relação ao que a gente está vendo nas pesquisas de queda da avaliação do Lula. Eu construí esse movimento, eu falei desse movimento todo que existe para, eu acho que, resumir isso num termo. Hoje, por conta desse ambiente criado, Kennedy, hoje eu vou utilizar uma categoria do velho Gramsci, né? Hoje é muito mais superestrutura do que infraestrutura. Eu explico, o Gramsci é um teórico marxista do século XX, em que ele dizia o seguinte, o debate central, o tema central, às vezes a infraestrutura, a condição, a melhoria das condições materiais da existência não é suficiente para garantir o apoio das massas a um projeto político. Muitas das vezes, as coisas ocorrem no âmbito da superestrutura, no âmbito do campo das ideias, no campo da ideologia. O Gramsci escreveu isso em 1926, no ápice do fascismo italiano. Tem significado diagnóstico essa categoria de análise que ele traz nos anos 1920, ser atualizada hoje, porque nós estamos hoje vivendo, é muito mais, o que nós nos confrontamos, é muito mais sobre superestrutura do que sobre infraestrutura. Sem infraestrutura, sem melhoria das condições materiais da existência das pessoas, um programa democrático não avança, mas tem um outro terreno que nós temos que disputar e é um terreno que nós estamos perdendo, que é esse terreno das ideias, esse terreno da superestrutura. Isto que explica, por exemplo, reproduzir uma mentira várias vezes e ela se tornar verdade. Isso se explica, o governo apresenta um projeto de lei que busca melhorar a vida das pessoas e o projeto é deturpado quando chega ao seu fim, porque na lógica da distribuição da informação, eles têm uma vantagem na disseminação dos fakes do que na disseminação das verdades. Isso se justifica com essa associação que existe, que se constituiu através de um fundo, de um fundamento chamado teologia do domínio, que faz a associação. É uma associação que, inclusive... Explica melhor o quê? Isso é uma leitura do Antigo Testamento, feita pela extrema-direita, dizendo que o homem tem que dominar o mundo, dominar os animais, dominar todos os recursos e isso está na raiz do machismo estrutural. Enfim, o Rodolfo que fez história em direito, vai explicar melhor para vocês. E essa ideia, assimilada pela extrema-direita, é utilizada na teoria deles de que eles têm que assumir o poder político, porque a concepção divina, a concepção de Deus deles é de um Deus de poder, é de um Deus de domínio. Por isso que eles não fazem. Foi um discurso reacionário da Michele Bolsonaro, no final de fevereiro em São Paulo, dizendo que tem que misturar religião e Estado, quando isso é uma conquista civilizatória de 200 anos, da Revolução Francesa. Veja só, veja só. Subvertendo todo o roteiro aqui, mas... Aquele discurso lá é a síntese disso. E vamos divagar um pouquinho nisso, que eu acho que é importante para explicar para as pessoas. Por que eles nunca fazem referência ao Novo Testamento? Porque a base do Novo Testamento, do ensinamento cristão, não sustenta essa teoria. Porque no ensinamento cristão está lá, está lá a passagem de João, é mais fácil um camelo passar por um bulaco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, sem fazer a excepção dos ricos, mas dizer que a preferência do cristão deve ser pelos mais pobres. Está lá no Mateus 5, versículo 6, o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino dos céus. Está lá em João também, o último mandamento que o Cristo deixou, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso daí não dialoga com a teoria, com a teologia que eles querem trazer. A teologia que dialoga com a formulação deles de se apossar do poder político é a teologia, é passagens do Antigo Testamento deturpadas. Por exemplo, eles pegam uma passagem de Davi, com quem se apossa de Abessabá, né? E mandam o general lá para a guerra, para poder ficar, e utilizam isso com a tese do ungido. O ungido tem todos os pecados. Todos os pecados do ungido, ele é o ungido, ele é o escolhido, né? Não é nada disso. O ensinamento que se tem, até no Antigo Testamento, e sobretudo no Novo Testamento, é do senhor de virtudes. É uma ameaça à democracia, uma visão autoritária. É uma visão autoritária que busca misturar propositadamente a religião, ou seja, o púlpito, para se apossar do palanque. Primeiro, é um retrocesso civilizacional, porque a grande conquista da humanidade foi a separação de igreja e de Estado. E é um desrespeito até com a religiosidade das pessoas, porque você quer impor um ponto de vista. Exatamente. Todas as religiões têm que ser respeitadas, num Estado democrático, laico, elas não se misturam, porque cada um possa professar a sua fé, se quiser, ou até não ter fé. Por isso que é uma grande conquista a laicidade do Estado. Isso, claro. Porque a laicidade do Estado, inclusive, foi uma reivindicação original do protestantismo. Foi porque o Estado era acoplado pela Igreja Católica, era assimilado pela Igreja Católica e não havia liberdade de culto para nenhuma outra religião. Mas o fato é que isso é uma tentativa de se assenhorar autoritariamente e utilizar isso, sobretudo, para a luta política, de forma, inclusive, desvirtuada do que está escrito, do que está estabelecido em todos os parâmetros do Livro Sagrado e, sobretudo, no Novo Testamento. O Lula sempre muito aconselhado, dialogue com os evangélicos, porque o problema é que você não consegue dialogar com os evangélicos, como se os evangélicos fossem um bloco monolítico. Como é que você enxerga essa questão da necessidade de diálogo com um segmento da população que cresceu mesmo e que é relevante? Kennedy, primeiro o seguinte, essa é uma das razões que eu mais admiro Luiz Inácio Lula da Silva, viu? Porque durante, eu acompanhei na campanha isso de perto, Kennedy, e ele foi tentado e provocado várias vezes, não, tem que dialogar com os evangélicos, tem que dialogar com os evangélicos. E ele sempre dizia o seguinte, se dialogar tiver que ser, utilizar da minha fé para fins da política, eu assim não farei. Isso é uma das coisas que, porque esse é o princípio do cristão, não misturar igreja, não misturar religião com política. Esse é o princípio cristão que sempre nos foi ensinado. É por isso que a laicidade do Estado foi um dos, foi uma das conquistas civilizatórias da humanidade e foi uma conquista também do cristianismo no sentido de garantir liberdade de culto para todos. Eu acho que nós conseguiremos, tanto quanto, e eu acho que é nisso que temos que apostar, tanto quanto nós melhorarmos a vida das pessoas. As pessoas, elas são católicas, são evangélicas, são judaicas, são islâmicas, são... Humandistas. Humandistas. As pessoas, então, o mesmo fiel que vai lá no Congóis, a igreja, a sua igreja, ao culto da igreja, no domingo, é o fiel que precisa ter comida na mesa, que precisa ter emprego, que precisa ter escola de qualidade para os filhos, que precisa ter uma escola técnica para quando o filho mais adolescente precisar de formação. Nós temos que apostar nisso. Eu acho que, não sei se eu disse isso aqui para você há um ano, mas eu reafirmo, o sentido da nossa vitória é a felicidade do povo. Quanto mais nós conquistarmos a felicidade do povo, melhorarmos a vida do povo, não terá espaço para o fascismo. Se nós fracassarmos no caminho da felicidade do povo, este é o terreno fértil pelo qual o fascismo prosperará. O Randolfo, eu cubro política há muito tempo, há 30 anos, a comunicação é o mordomo das crises. Tem uma queda... O movimento estudantil dizia que era a banda de música da Revolução. Pois é. Enfim, tem uma crise, uma queda na popularidade, o problema é a comunicação. A gente sabe que não é isso. Pode ser um aspecto que possa ser melhorado, claro, pode ser melhorado, pode ser discutido, pode ser criticado, pode ser elogiado. Agora, você colocou num ponto importante que é o seguinte, melhorar a vida das pessoas. Agora, eles têm uma capacidade de comunicação, essa extrema direita, via fake news, que coloca um ruído no meio dessa mensagem aí. E aí, voltando para um tema que é um tema congressual por excelência, que é o da regulamentação das redes sociais. Está parado, Randolfo, não anda. A gente viu uma tentativa no ano passado, você estava aqui, nós falamos disso, você falou da importância, foi feita a tentativa de aprovar o PL das fake news, fracassou e está parado. Como é que a gente vai avançar no combate a esse extremismo, a esses fascistas, se não regulamentar a rede social? Esse é o PL mais importante para a democracia brasileira na atualidade, Kennedy. Realmente, há um ano nós falamos sobre o PL, naquele momento, que é um PL de autoria do senador Alessandro Vieira, naquele momento, eu já dizia que essa tem que ser uma das prioridades, não era de governo, era uma das prioridades da democracia. Mas, nós estamos lidando com essa diversidade, com um congresso que, em parte, é mais conservador, mas eu seria injusto em dizer que é só conservador. Tem um setor reacionário forte, que intervém na política no Congresso. Eu faço questão de fazer essa distinção, porque temos que separar o que é ser conservador do reacionarismo. Reacionarismo é uma base teórica do fascismo. O conservador faz parte do jogo democrático e, para com ele, nós temos que dialogar sempre. Os conservadores na Grã-Bretanha, na Inglaterra, defendem a união civil homossexual, porque eles defendem a família e, como não é anacrônico, para manter o instituto familiar, então, tem que se adequar ao seu tempo. O reacionário, não. E nós temos um congresso com uma parcela reacionária representativa, significativa. Nós temos que retomar esse debate lá no congresso. Eu acho que nós não conseguiremos nesse mesmo semestre, mas nós temos que retomar. Eu acho que essa tem que ser uma agenda que as forças democráticas e progressistas têm que pautar, sobretudo, para o momento que terá da eleição dos presidentes das Casas, da Câmara de Serra. É tão conservador, como o Arthur Lira, estava a favor do projeto. Sim, porque esse projeto é um projeto civilizatório. Isso. A oposição e obstrução a ele adveio, de uma parte, da pressão que parlamentares recebem das redes sociais e, de outras, da base reacionarista que tem no Congresso Nacional. Rando, finalmente, eu vou te fazer a primeira pergunta do que eu elaborei aqui, que é uma coisa muito importante. Eu te disse já que me chamar para entrevistar é prejuízo, entendeu? Porque eu gosto de falar um pouco demais. Não, as suas entrevistas são ótimas e o diálogo com você é sempre excelente, sempre são muito bem avaliadas. O caso Marielle, seis anos, houve uma resposta no último domingo, uma resposta contundente. Claro que... Se destaque, o nosso governo deu resposta em um ano. Em um ano. Aqui, eu sempre faço o agradecimento aos mais de 60 milhões de brasileiros que votaram em Lula. Quem descobriu os mandantes e por que Marielle foi executada foi o povo brasileiro eleger Lula. Se tivesse mantido o governo anterior, essa resposta não teria. Olha só. Houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, em janeiro de 2018. A Marielle é morta em março de 2018. Há uma investigação durante a intervenção federal. Quem chefiava era o Braga Neto, que viria a ser chefe da Casa Civil do Bolsonaro e candidato a vice-presidente. Não apurou nada e hoje a gente sabe que a Polícia Civil do Rio estava sabotando a investigação. A Raquel Dodd ainda ficou nove meses no governo Bolsonaro como procuradora-geral da República. Ela colocou a Polícia Federal para checar a investigação da Polícia Civil e obteve indícios, pistas da participação do Domingos Brasão como mandante. Esse trabalho morreu, a família tinha um receio da federalização, sim, porque quem estava no poder atacava a Marielle. O Bolsonaro atacou a Marielle, os filhos atacaram a Marielle. Ela foi execrada com fake news. Agora, o presidente da República tinha responsabilidade de querer apurar um crime político. O procurador-geral que sucedeu a Raquel Dodd, o Augusto Aras, tinha responsabilidade. E o ministro Sérgio Moro, à época, na Justiça, ministro da Justiça, preferiu fazer pressão em cima do porteiro do condomínio onde moravam lá, onde moram o Bolsonaro e o Rony Lessa também, a fazer uma investigação para valer. Em um ano, como você bem lembrou, se chegou a uma conclusão desse caso. Por que é importante a elucidação do caso Marielle, Randolph? Primeiro, a não elucidação criaria um trauma coletivo na vida brasileira e, lamentável e tristemente, confirmaria que parte do poder do Estado, um dos principais Estados da Federação, foi capturado e cooptado pelo crime. Na verdade, hoje, nós temos uma realidade no Rio de Janeiro que faz o diagnóstico disso. Eu estava vendo agora recentemente, eu não vi todo dia, mas estava vendo toda a denúncia que culminou na prisão dos irmãos Brazão e do chefe da Polícia Civil, do senhor Rivaldo. A descrição, a denúncia é uma descrição concreta da realidade do Rio de Janeiro. É a descrição de uma sociedade que foi, de um poder estatal e de uma sociedade que foi capturada pelo crime. E veja, Kennedy, nós estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando de um canto que foi capital da República, que foi o principal berço do getulismo e da luta pelos direitos trabalhistas nos anos 50 e nos anos 60. Foi palco do Comissão Central do Brasil, no 13 de março de 64, que foi o principal foco de onde partiu as mobilizações pela redemocratização, pela campanha para eleições diretas para presidente. De lá para cá, ocorreu um processo de deterioração tão grande que nós não se confundem onde está o crime e onde está o Estado. O Estado foi totalmente capturado pelo crime. Então, a não elucidação disso, um crime político, com todos os aspectos trágicos de um crime político não ser elucidado, traria um trauma coletivo para a nossa geração e para o Brasil. A não elucidação deste crime é uma derrota do Brasil, é uma derrota do Brasil, é uma derrota das instituições democráticas. A elucidação, por si, não é a panaceia de todos os males, mas é um recomeço. A elucidação do crime e as decorrências que pode ter disso é a possibilidade de ter luz no final do túnel e ser um recomeço da reorganização institucional no Rio de Janeiro, e também da afirmação das instituições democráticas em nosso país. Começou no Congresso ali um movimento para tentar tirar a credibilidade da derrotação do Rony Lessa. O Rony Lessa é um matador profissional, foi o atirador. Você vê, lê os trechos que estão ali, escritos pela Polícia Federal, pela Procuradoria Geral da República, as coisas têm uma sequência, batem. Seis anos depois é muito difícil recuperar a arma do crime. A delação do Lessa é um testemunho disso que eu relatei, da cooptação de todas as estruturas do Estado por parte do crime. E ele falou para a Polícia Federal de outros crimes. Isso pode ajudar a Polícia Federal a combater, a mudar o patamar de combate ao crime organizado Eu acho que eu digo que a elucidação pode representar um recomeço, é um ponto de partida. Repito, não é panaceia, não pode ser o fim. A elucidação do caso Marielle e Anderson não pode ser o fim. Eu acho que a revelação do caso, a elucidação, revela a dramaticidade da situação e o quanto tem que ser feito de intervenção do Estado, das instituições democráticas ali no Rio. Mostra que a democracia pode vencer o crime organizado, a milícia, né, Randolfo? Eu queria uma palavra... Que não está vencendo. Nós ainda estamos perdendo essa batalha. Esse episódio agora do adiamento, eu a considerei um absurdo. O adiamento por 10 dias, parece até o dia 10 de abril. O que o Randolfo está falando é o seguinte. A prisão de um parlamentar tem que ser confirmada ou revogada, como decretado pelo Supremo, pela Câmara ou pelo Senado. No caso, é a Câmara, porque o Chiquinho Brasão, irmão do Domingos Brasão, é deputado federal. O Lira, que vira e mexe, não cumpre o regimento, diz que vai cumprir o regimento rigorosamente na CCJ, em outras etapas lá. Isso significa, como o Randolfo está falando, provavelmente votar isso lá para o dia 10, 11 de abril, segunda semana de abril. O que eu considero um absurdo. Assim, eu estou no Congresso Nacional, estou no Senado, desde 2011. Eu vivi situações parecidas de detenção de parlamentares. Eu vivi um ano no Senado. Esse Senado deu cídio, ocorreu isso, aconteceu isso. Ele foi preso, em menos de 24 horas, conforme prevê a Constituição, a Casa foi comunicada. Em menos de 24 horas, não teve Comissão de Constituição e Justiça. O plenário do Senado apreciou a manutenção ou o relaxamento da prisão. Então, um caso dessa gravidade, mobilizador da sociedade brasileira comobilizou, a execução amando. É um grau de covardia. Crime, mandante de crime, é um grau de barbaridade, é um grau de covardia, que não pode ter tolerância de nenhuma instituição, não pode ter tolerância de nenhuma instituição. Não se tratava sequer de apreciar o julgamento sobre a cassação ou não do mandato. Se trata de, a partir de evidências apresentadas, relaxar ou manter a prisão. A diapodidade de abril significa dizer que cogitam relaxar a prisão. De mandante de assassinato, que revela uma rede, uma teia criminosa existente no Rio de Janeiro, eu considero um total absurdo isso. Respeito à posição, respeito à Câmara dos Deputados. Agora, em especial na CCJ, onde se travou esse debate, em especial na CCJ, onde se travou esse debate e onde claramente houve uma oposição dos deputados bolsonaristas ao tema, eu acho que tem significado diagnóstico sobre quais os lados que estão em confronto nesse sentido. E também tem significado diagnóstico sobre qual é, também, em última análise, o embate na política brasileira. Porque ter parlamentar, eu acho um ato de muita coragem ter parlamentar que pede vista de um processo que é de conhecimento de todos os brasileiros e que trata de crime a mando, de todas as espécies de crime, talvez um dos mais covardes. Randolfo, vou pedir licença um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco com o Randolfo Rodrigues. Olá, a Notícia está de volta com o senador Randolfo Rodrigues. Ô, Randolfo, eu quero falar com você de um outro tema, que foi o desejo do ex-presidente Bolsonaro, de, durante o carnaval, passar dois dias na embaixada da Hungria. Há uma cobrança de explicação. Eu fiquei curioso em saber se o carnaval húngaro, os bailes do carnaval húngaro, são tão animados assim, entendeu? Parece que não tinha baile na embaixada. Pois é. Talvez essa fosse uma justificativa mais razoável do que aquela apresentada pelos advogados. De que ele foi manter contatos com líderes políticos. Que ele teria ido manter contatos durante 48 horas com líderes políticos húngaros em uma cidade que ele tem moradia fixa. Amigo, troca um WhatsApp. Chama para o jantar. Chama para o jantar. 48 horas dormindo na embaixada. É óbvio que estava em curso uma tentativa de fuga. Vamos mudar o contexto. Há quatro dias antes, o passaporte havia sido apreendido. No dia que ele entra... A operação da Polícia Federal, que inclusive prende aliados dele, ocorre na sexta-feira antes do carnaval. Na sexta-feira antes do carnaval. Ele se asila, que na prática foi um asilo na embaixada, no dia seguinte. Aliás, dois dias depois. Então, assim, todos os elementos dão conta de que ele buscava ali uma fuga para responder dos crimes. E veja, quem tem convicção de inocência, Kennedy, não fica fugindo por aí. Quem tem convicção de inocência... Veja o presidente Lula. O presidente Lula traçou o plano para a fuga dele. Ele refutou. Refutou e enfrentou pela convicção da inocência, pela certeza da inocência e pela inocência que foi aprovada. O caso dele só revela, um, que há um receio, há uma covardia atroz que leva ao receio da prisão. E, em segundo lugar, só demonstra concretamente que ele sabe os crimes que se cometeu no verão passado. O Bolsonaro teve um debate sobre uma eventual prisão preventiva. Porque planejar uma fuga, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, é motivo para uma prisão preventiva. E a gente que acha que não, o Alexandre de Moraes está lá analisando, não pode fingir que não viu, como disse para mim um colega dele do Supremo. Na semana passada, a gente viu o que ele fez com o Mauro Cid, né? Quando o Mauro Cid, vieram áudios do Mauro Cid questionando a delação, dizendo que foi forçada a delação, ele chamou o Mauro Cid lá, ele deu um depoimento, confirmou que não foi forçado a fazer e acabou preso. Está se normalizando, o Randolph, ao meu ver, a ideia de que o Bolsonaro só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma decisão no Supremo. Só depois que acabar tudo. Agora, isso não é colocar o Bolsonaro acima da lei, porque se ele, ao longo da investigação, der motivo para uma prisão, ele tem que ser preso. Ele está normalizando, assim, olha, é um risco político prender o Bolsonaro agora. Alguns acham até que ele quer forçar a prisão. Eu não acredito na coragem pessoal dele para forçar a prisão. Descarta-se hipótese. Primeira pergunta dessa parte para você. Ele quer forçar a prisão? Não quer? É correto prender o Bolsonaro? Só depois? Vou descartar. A história dele, o passado dele, a trajetória dele revela que ele não tem, revela que a inconsequência dele é diretamente proporcional à covardia. Então, não vejo possibilidade alguma de querer forçar a prisão com isso. Não vejo afeito a atos de heroísmo. E a ideia de que ele só pode ser preso após o trânsito em julgado de uma sentença final no Supremo? Aí é o seguinte, aí eu acho que é um outro aspecto, que é o seguinte, não dá para separar a investigação específica, não se separa. E o investigador, o operador do direito, tem isso como princípio. É impossível separar o caso específico da condição da pessoa. Eu acho que o caso Bolsonaro vai ser um caso que vai ficar marcado na história brasileira. As consequências disso, dessa investigação, as razões que levaram à investigação e as razões que podem levar a uma eventual pena, foi de tentativa de golpe de Estado, uma delas. Podemos, assim, a lato senso, ampliar para pelo menos 400 mil brasileiros mortos durante a pandemia, que tem materialidade formal para confirmar isso. Aí tem os crimes de corrupção, o crime das joias. Falsificar a carteira de vacinação. Falsidade ideológica. E tantos outros, em outros aspectos, em outros capítulos do direito penal que podem ser incluídos. Mas, pelo caso dele, seria um caso que vai ter reflexo na realidade brasileira, tem dois princípios constitucionais que têm que ser levados à exaustão em relação ao caso dele. O princípio constitucional da presunção de inocência, o princípio constitucional da ampla defesa e o princípio constitucional do contraditório. Então, este caso, relativo ao ex-presidente, ele é um caso que terá repercussão na sociedade brasileira e representará o epílogo de uma trajetória de crimes. Então, eu sou daqueles que acho que, por essa circunstância e por ter sido tão violentado esses princípios, nós tivemos uma quadra, sobretudo, diante do ápice da Lava Jato, em que esses princípios foram totalmente violentados no direito brasileiro. Presunção de inocência, ampla defesa, contraditórios. Então, eu sustento que todos os direitos constitucionais ao ex-presidente sejam assegurados. Por mais que as evidências apontem no sentido contrário. Ele fala, o Bolsonaro, que é um perseguido político. Tem razão ele? Ele está sendo denunciado pelo Ministério Público. Está sendo processado por juiz natural. Tem evidências de todos os crimes que se cometeu. As investigações caminham para isso? Meu caro, é assim que funciona a democracia. Se investiga, se denuncia e se prende quando comete crime. Ô, Randolf, queria falar agora com você sobre os 60 anos do golpe militar de 64. Fiz uma entrevista recente com o presidente Lula e falei com ele sobre essa ordem do general Tomás Paiva, comandante do Exército, para que não haja celebração nos quartéis. Foi visto como uma coisa muito boa. Eu perguntei, mas, presidente, não é errado achar que isso é bom? Porque, na verdade, tinha que ser feito uma autocrítica das Forças Armadas pelo que fizeram em 64. E eu ainda falei de uma estratégia de acomodação que o Múcio, ministro da Defesa, banca e que o Lula apoia. O Lula disse, olha, eu não quero remover o passado, estou mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023. E, pela primeira vez aí, você está vendo os generais dando depoimento à Polícia Federal sendo investigados. Randolf, qual é a sua opinião sobre essa orientação do presidente? Eu sei que você é líder do governo no Congresso, mas você é um parlamentar de esquerda, você é formado em história, você sabe a importância da memória histórica, conhecer o passado para entender melhor o presente e não repetir no futuro os erros. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, de tudo aí destacado por você, Kennedy, eu me orgulho muito da minha formação como historiador. E, como historiador, eu não posso deixar de destacar o que representa os 60 anos, qual foi a presença disso na memória nacional, os traumas coletivos que criou e o que a ditadura alegou, que foi um país muito pior do que aquele inaugurado com o golpe de 1º de abril de 1964. Dito isso, tem uma segunda circunstância que eu acho que nós temos que, a ela, fazer uma reflexão. Nós tivemos, sob a égide, tivemos muito pertinho de um novo golpe de Estado, que ainda foi por pouco, né? Tivesse ocorrido alguma coisinha a mais, se mais um comandante militar tivesse aderido à provocação do presidente de então, nós poderíamos ter a ruptura da democracia. O 8 de janeiro, se não tivesse tido a atuação heróica de dois brasileiros, o presidente Lula e de Flávio Dino, naquele momento, aquilo poderia resultar em debacle, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que dar uma oportunidade de diálogo com uma geração de militares. O general Tomás, que você acabou de citar, no golpe de 1964, ele tinha quatro anos de idade. Eu acho que ele não tinha nem idade para emitir opinião, ele não sabia nem o que estava acontecendo naquele momento, né? Eu acho que nós não podemos esquecer, e eu acho que a sociedade brasileira e a sociedade civil fará todas as ações e razões para que não seja esquecido. Mas o Estado brasileiro tem que dar uma oportunidade de reconciliação. Essa estratégia de acomodação, ela não mantém um golpismo aceso dentro das Forças Armadas? Eu acho que não. Não se nós conseguirmos, nesse momento... Veja, eu acho que não tem um golpismo aceso, é exatamente porque está em curso, nesse momento, a maior investigação que já se teve sobre membro das Forças Armadas, sobre a égide da democracia. Então, nem na abertura política, em 1985, nós víamos ter busca e apreensão na Casa de General. Na abertura política em 1985, nós não vimos general ser preso. Nós temos aí general que vai prestar depoimento em um inquérito sobre o golpe de Estado. A gente, eu acho que tem uma comissão da verdade que nós não tivemos, em 1985. Eu, às vezes, vejo com uma inveja danada, quando assisto aquele filme, 1985, que fala a atuação do promotor, no caso, que aconteceu lá na Argentina. Eu sempre, como historiador, senti uma inveja danada daquilo. Mas nós não tivemos a comissão da verdade ali. Mas o Randolph, olha só, aqueles depoimentos... Nós temos, isso eu concluindo, eu acho que nós temos a oportunidade de ter a comissão da verdade, da tentativa de golpe de agora. Eu acho que nós temos que criar as condições, assegurar as condições, que essa comissão da verdade se concretize. Você falou muito bem que foi por pouco. Tem o depoimento do Freire Gomes, que era comandante do exército na época do Bolsonaro, e do Batista Júnior, que comandava a aeronáutica. O Batista Júnior fala, vamos cinco ou seis vezes para reuniões no Alvorada, discutir uma minuta golpista. Eu perguntei na TV, é golpismo recreativo? Porque, assim, pelo Código Militar, o inferior não é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente criminosa. O tribunal de Nuremberg deixou isso claro para os nazistas, que diziam que só estavam cumprindo ordens. Você tem um comandante da aeronáutica chamado cinco vezes, o Randolf, para discutir golpe. Hoje ele diz que, olha, graças ao Freire Gomes, que não topou, que falou que podia prender, não teve. Parece que são heróis. Na verdade, isso deixa muito claro que o golpismo está naturalizado ali dentro. Eu vejo como isso, eu acho isso um tanto paradoxal. Por um lado, tem um golpismo ali naturalizado, mas, por um outro lado, teve uma consciência democrática que não fez bancar a aposta do governo. Por quê? Porque não teve apoio internacional, porque a sociedade se viu não... Porque não tinha nem projeto. Sobretudo porque não tinha apoio internacional, sobretudo porque não tinha apoio internacional e porque não tinha um projeto de golpe em curso. O golpe circulava às mentes de alguns setores próximos do Bolsonaro e do bolsonarismo. A Eluísa Starling, que é ótima, está escrevendo um livro sobre o golpe de 64, ela fala... Ela é maravilhosa, acho que a principal... Ela e a Lília Schwartz são as duas principais referências à nossa historiografia. Aí estava conversando com ela, numa entrevista lá no UOL, ela pegou e falou assim, olha, a gente não concorda, não era o que a gente queria, mas os golpistas em 64 tinham um projeto de paz, a gente discordava dele. O Bolsonaro não tinha, não tinha também projeto para nada, é um aventureiro. Agora, o bolsonarismo é uma expressão do golpismo militar que a gente está na vida pública brasileira desde 1889, desde a proclamação da República. Aí a pergunta para você é... Então, um pouquinho antes, eu acho que desde 1865, ao fim da Guerra do Paraguai. Isso, exatamente. Vem do Império. Artigo 142 da Constituição Federal, que tinha até a jurista do golpe agora, o Ives Gandra da Silva Martins, é importante dar o nome aos bois. Jurista do golpe, estava dando... Todo golpe tem uma aparência de legalidade. Para a gente encerrar a entrevista, é preciso mudar o artigo 142 da Constituição? O 142 da Constituição, ele é claro. Ele é claro. Não há dúvida sobre ali. Ele é claro em destacar que o poder militar se submete ao poder civil. Na verdade, só na especulação e na elucubração que existe na mente de golpistas e na mente do fascismo, que tem outro tipo de interpretação. Mexer no 142, que é claro... Acabar com a operação de garantia da lei da ordem, como propõe o Zaratini, numa proposta de emenda constitucional, que ele quer apresentar. Eu, assim... Eu não faria um ajuste? Eu acho que pode até modificar, mas tem circunstâncias extraordinárias, circunstâncias de debacle, circunstâncias de instabilidade democrática, de instabilidade por eventos climáticos, que é necessário ter um instrumento do tipo. Assim, no 142, para mim, a GLO é clássica, é clássica e clara, onde deve ser chamada pelo poder civil. No meu sentido, podemos debater em aspectos diferentes, mas, no meu sentido, alterar o 142 significaria cair na provocação da interpretação que eles querem. Ele significaria que nós queríamos que, de fato... Por que nós queremos alterar? Então, estaria certa a teoria de terra plana deles anteriormente... Tem que mandar cumprir o 142, tem que prestar continência para o poder civil. A Constituição de 1988 foi a mais avançada forma constitucional que nós amadurecemos nos aspectos da cidadania e nos aspectos da democracia de toda a história brasileira. 142, é claro, poder militar se submete ao poder civil. Poderes da União são executivo, legislativo e judiciário. Nenhum mais. E o parágrafo único do artigo 1º diz de onde emana o poder, da vontade do povo. Randolfo, e por último, uma modificação legal para proibir expressamente militares de participar de atividade política, tem que ir para a reserva imediatamente, se for candidato? Aí sim, é a PEC, inclusive, de autoria do meu colega líder, Jacques Wagner, que nós fizemos uma adequação no calendário para a votação, mas eu estou esperançoso que até o final desse ano nós votemos para deixar claro. Assim, aí, um apropostamento constitucional nesse sentido, colocar isso no texto da Constituição, sim, aí é necessário para afastar em definitiva e não ter dúvida que poder militar, que não é poder, ou melhor, um instituto, a instituição de Estado, forças armadas, a instituição de Estado, forças armadas, não pode, em hipótese alguma, se misturar com o poder político. Boa, Randolfo. Obrigado pela entrevista, boa noite, até uma próxima. Querido Kennedy, muito obrigado. Até o ano que vem, ou talvez antes. Sempre à sua disposição, Kennedy. Obrigado, Randolfo. Boa noite para você. Pessoal, agradeço muito a audiência. Boa noite, até semana que vem. Boa noite.